Salve, pode mais um vídeo no meu canal, gente, como vocês viram pelo título, eu vou contar, tipo, a minha história Tive, quando eu descobri que tava grávida, como meu namorado reagiu, como que eu fiquei, como que a minha família reagiu Talvez algumas pessoas já sabem, mas algumas não, né, que são novas aqui, muito prazer, eu sou tuaninha Eu já não tuani, gente, muito prazer, seja bem-vinda no meu canal E é isso, se gostar, se inscreve, deixa muito like, me ajuda muito E é isso, gente, eu vou contar um pouco, como tudo começou, assim, pra vocês ficarem sabendo, assim, sobre mim, sobre tudo da minha vida E é isso, gente, vamos pro vídeo e roda a vinheta Gente, primeiro eu vou começar contando como que eu descobri que tava grávida Mas primeiramente, eu quis arrumar o ego, porque eu sabia que o dondo era o homem da minha vida, né Pra quem não sabe, eu já falava isso quase em todo vídeo Então eu quis muito arrumar o neném, que eu sempre quis ser mãe, desde meus 14 anos, mais ou menos Eu falava pra minha mãe que eu queria arrumar o desenho e ela quase me matava, né E eu não fazia nada ainda, então eu sempre quis ser mãe, era meu sonho ser mãe Tanto é que eu amo muito agora ser mãe, dá um pouco de trabalho, gente, mas Eu arrumei o ego, o dondo arrumou o ego e ele é, tipo assim, a minha vida Se eu faço alguma coisa é por ele Se eu luto todo dia aqui pra gravar vídeo é por ele também E é isso, gente, eu vou começar contando Meus primeiros sintomas, assim, que eu tive de gravidez Foi que eu comi um pão com ovo na casa do meu namorado, né Que nós já tá adulto há dois anos Pra quem não sabe como nós se conheceu Vai tá aí no canal o link aí do vídeo De como nós se conheceu, que eu contei tudo E, então, gente, ele fez um pão com ovo pra mim E, tipo assim, eu tô lá dando várias bocadas no ovo, né No ovo não, no pão, né, no caso Credo, olha como é que eu falei, cruz Aí, gente, quando veio, eu senti um enjoo muito forte Mas foi muito forte mesmo E eu fiquei com muita vontade de vomitar E isso já veio na minha cabeça E nós já tava tentando fazer o ego com um tempão Já tinha umas duas semanas e nada Nós ansiosos, mas nós já tava esquecendo disso já E eu não tô, eu tinha parado de tomar remédio Que eu tomava aquela pílula do dia seguinte Nunca tinha tomado essas coisas de anticoncepcional E eu já tinha parado de tomar essa pílula do dia seguinte Aí eu comecei a me sentir mal Tava com uma cólica muito forte É uma dor muito esquisita, assim, que tá na barriga Tipo uma cólica mesmo, mas não é tão forte Ela incomoda muito E tá há vários dias, assim, que eu tava sentindo essa dor, gente E no dia que eu fui e descobri que eu tava grávida Eu tinha comentado com a tia do meu namorado, Alcione E ela falou que ia comprar um teste de gravidez pra mim E nessa eu tava dormindo lá na casa do Dondon Aí ele tava dormindo, a filha dela me chamou lá E eu fui lá na casa dela Aí eu, muito ansiosa, né, gente Já conformada, assim, que eu tava grávida Eu já tava um pouco conformada, né Porque eu ainda já tava tentando Tem que ver assim, tá, tá, tá Então eu já tava um pouco conformada Daí, gente, nós fiz o teste Fiz meu xixi lá Ela falou que queria vir primeiro Então ela entrou no banheiro, assim, que eu coloquei o negocinho lá Eu só ouvi um grito dela, gente Tipo assim Ah! Pode estar grávida que não sei o que Falando tanto de coisa E tipo assim, eu fiquei meio sem graça Meio desacreditando Eu já sabia, tipo assim Eu já sentia que eu tava grávida Mas até o momento que a minha barriga começou a crescer Eu já tava esquecendo disso tudo A gente só lembra muito, assim Fica pensando Quando a gente pensa mesmo Tá na cabeça da gente E quando a barriga começa a crescer Fora isso, gente Eu não tava acreditando Não tava nem Quando veio Aí ela se foi lá Eu falei pra chamar o Dondô Quando veio o Dondô Chegou lá Que ele tava dormindo, né As meninas acordou ele Então ele ficou com raiva Ele foi, chegou lá Falou, que é tuca Desse jeito, assim Aí quando veio A Sian falou Você vai ser papai Que não sei o que Entregou o teste, assim, na mão dele Ele ficou olhando assim Ficou olhando pra mim E eu com muita vergonha A gente já tinha dois meses de namoro Já tava um acostumado com o outro Mas não tanto Mas eu fiquei com vergonha Ele ficou olhando, assim Porque o sonho dele era ser pai, gente Tipo assim Eu e ele chegou a comentar Que pra nós arrumar um neném Tipo assim Ele queria ser pai E eu queria muito ser mãe Então nós sabíamos que um Que eu queria arrumar com ele E ele queria arrumar pinho comigo Então deu muito certo Né Tô com essa aí até hoje Então nós ficou muito feliz, gente E tipo assim Eu não contei pra minha mãe No mesmo dia Tava de noite Eu falei que ia contar pelo outro zap Ele falou Não, essas coisas é melhor contar no outro dia Aí eu fui dormir na casa dele No outro dia, gente Eu lembro que eu tava com piolho Aí quando veio Minha mãe foi me buscar de moto, né Que a minha mãe tem uma moto Você sabe, anda de moto, né Claro Ela foi me buscar de moto Lá na casa dele Ela queria comprar um remédio de piolho Pra mim Só que tipo assim Eu tava com muito medo E falava pra ela Já tava com o teste Assim, já E eu tava com muito medo De falar pra ela Vergonha Nem era medo Eu sabia que ela queria ser avó Que ela sempre falava Falava comigo, não Falava que queria ser avó Que não sei o que Jogando nas indireta Mas ela não queria que eu engravidasse cedo Assim, por causa que Eu era muito nova Eu tinha 15 anos Quando eu fiquei grávida E ganhei oito com 16 Aí quando veio Ela parou no serviço do meu pai Falou com ele Eu queria comprar um remédio Pra ela Mas se ela tiver grávida Que não sei o que Porque Uma vez eu cheguei lá em casa Eu falei que eu tava com zona barriga Assim Ela falou Deve ser pra grávida Deve ser o que Do jeito dela que falar E eu fiquei com Mais ou menos de vergonha E tá Nós não comprou o remédio Foi lá pra minha casa E eu sem jeito Tipo assim Ela ia passar E eu ia pro quarto E sem jeito Falar com ela Com o negócio De me querendo falar Mas não conseguia falar Nem sei como é que Eu ia falar pra ela Aí ela tava num quarto Eu tava no outro Eu falei Mãe Ela tá assim Oi Eu falei Se eu te contar o negócio Você vai me xingar Ela falou assim Você tá grávida Eu fui e mostrei O teste pra ela Problema é seu Que não sei o que Aí tá E eu fui lá na casa Da Simara Que infelizmente A Simara morreu Infelizmente Ela era Gente Nossa Veio o nome dela Na minha cabeça Assim do nada Assim E eu falei o nome dela Então Me deu até um negócio aqui Porque Ela faleceu Uns meses aí pra trás E ela era igualzinho Uma mãe pra mim Gente Nossa Ai eu não gosto Nem muito de ficar falando nisso Aí gente Vamos mudar de assunto Senão eu vou chorar Aí quando veio Eu fui lá Falei pra ela Ela chuvão também Aí quando veio Eu cheguei lá em casa Gente Minha mãe falou assim Que era o problema meu Mas chegou lá Ó Com o exame de sangue marcado Com o pré-natal marcado Tudo marcado já Gente Pra me começar a fazer Aí eu fui E fiz a reação E fiz a reação do meu pai Tipo assim Minha mãe contou pra ele Não foi nada de interessante Ele falou nada comigo Porque meu pai não é muito De falar Meu pai é mais fechado Assim E ele não me xingou Minha mãe também não me xingou Ela ficou tipo assim Muito feliz Muito feliz mesmo Meu pai nem deu pra ver Tipo assim A reação dele Se ele ficou feliz Se ele ficou triste Tipo assim Eu acho um pouco Que ele ficou um pouco triste Né Porque eu larguei a escola Tipo assim Eu juntei com o Dondon Que eu quis juntar Eu queria ter meu momento ali Mas eu sou muito nova Gente Eu tenho 17 anos Não fiz 18 ainda E tipo assim Minha reação Foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Porque tudo que eu faço agora É por ele Meu nenenzinho que tá dormindo É por ele E eu dou o melhor mesmo Assim É por ele E ele me ensinou O que é amor de verdade Se você acha que ama Seu namorado Seu mãe Seu pai Gente Pode até amar Mas espera vocês arrumarem O filho pra vocês Verem que é amor De verdade mesmo Um amor firme Que você sabe Que nunca vai acabar E é muito bom Gente O que me atrapalha Não me atrapalhou Tipo assim Eu podia ter voltado a estudar Quando eu tava grávida Mas eu fui só um dia na escola E eu ainda nem tava com barriga Mas eu passei muito mal Durante minha gravidez E eu parei de estudar Gente Eu ficava só em casa Assim Na minha casa Que eu tinha juntado Com o Dondon Eu fiquei só em casa Eu arrumava alguns cabelos Mas passava muito mal Era todo dia Eu passava mal Dos cinco meses Até os seis Eu passava mal Umas três ou cinco vezes Por dia Um mês direto Gente Passei mal Dos dois meses Que eu descobri Que eu tava grávida Até os nove meses Que eu fui para o EIC Que eu passei mal E minha experiência Foi muito boa Gente Foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Tipo assim Eu não tenho mais A liberdade que eu tenho Tipo assim De sair Pra onde que eu quero sair Viajar Pros lugares que eu quero ir Porque eu tenho ele Eu tenho que pensar muito nele Tem que ter muita responsabilidade Porque é um filho Você tem que ter muita responsabilidade Tipo assim De trocar De levar no médico Da vacina Essas coisas assim Então é muito importante Você Tipo assim Tá grávida ali Já sabia que você vai ter Uma bruta de uma responsabilidade Que é cuidada dele Da casa Não tanto da casa Tipo assim Você não deve precisar fazer Alguma coisa Na casa assim Na casa do seu filho Você tem que pôr ele Primeiro lugar sempre Acho que toda mãe já sabe disso né Que filho é primeiro lugar sempre Nem sei o que eu tô falando isso Mas essa foi minha experiência gente Eu gostei muito Foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida E o Dondon Ele ficou muito feliz Porque o sonho dele Era ser pai Ele falou Você tem que Tipo assim Imaginava ele com o filho Mas não comigo assim Não agora Nesse momento assim De ele ser pai E eu apareci na vida dele Nós arrumamos o EIC Eu também não sabia Que eu ia ser mãe cedo Pra mim Eu ia estudar Ter muito dinheiro Trabalhar muito Ter minha casa Depois arrumar filho Mas nem tudo é como A gente quer né Mas tô de boa gente É isso Se Deus quiser Eu vou conquistar tudo A vida que eu quero conquistar Na minha vida Deus vai me iluminar muito ainda Se Deus ilumine vocês também E esse foi o vídeo gente Eu contei mais ou menos aí Como é que mais ou menos Não detalhadamente Como tudo aconteceu Como foi a reação do meu pai Dondon Minha reação Minha experiência Tá sendo muito boa até hoje Quando eu olho pra ele Gente Eu vou colocar um vídeo aqui Que tipo assim Quando eu vejo Esse vídeo Me sobe uma energia tão boa Que eu até choro Eu fiz um vídeo assim Pra minha namorada De dois anos de namoro E eu coloquei Desde o começo Até agora Tipo assim Assota tudo Os vídeos Que eu gravo Que eu gravo Dessas coisas assim De agora Então vai estar aí No canal Vocês veem gente Que tá muito emocionante Quando eu vejo Eu sempre choro É incrível É incrível Esse vídeo aí que vocês Acabou de ver, gente Tipo assim, eu gravei, parece que foi Ontem que eu gravei esse vídeo dele Ele tava com 6 ou 7 meses Mais ou menos, ou 8, eu acho que é uns 7 meses Mais ou menos E eu lembro desse momento direito, todos os momentos Eu lembro, mas esse vídeo, gente Acaba comigo, me sobe Uma energia tão boa, deu ver ele lá rindo Ele começando a fazer as coisas Ele nem gatinhava ainda, mas Ele já sentava, já comia, já fazia de tudo E agora eu vi ele crescendo Dente, gente, ó, ele começou a andar Esses dias, já tá crescendo dentinho já Então é muito bom saber que Tipo assim, eu cuido dele Direitinho, eu faço de tudo Pra ser uma boa mãe pra ele Porque eu não sou uma das melhores, assim, né Mas eu tento ser a melhor Mãe pra ele, porque ele é tudo na minha vida E saber que ele tá grande, andando já É a melhor coisa que ter, gente, saber que ele tá Grande, e já faz um ano Em um mês, mais ou menos, que ele fez aniversário E eu tô muito feliz, gente O tempo parece que passa rápido Parece que trava, assim, no momento Na hora que você assusta, já tá grande Já parece que foi ontem que ele tava No meu colo, assim, ai, já pensou Vou parar de falar, senão eu vou chorar E é muito bom, gente É, tipo assim, eu não gostaria de vocês arrumarem um filho nova Mas se acontecer, você cuide É, tenha muita responsabilidade Porque é a melhor coisa que tem Um amor que Que não se compara com nenhum, gente Nenhum Pra vocês terem ideia E, gente, essa foi a minha história Espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Se você é mãe, nova Ou arrumou o filho na hora certa Comenta aqui embaixo a sua história Que eu vou gostar muito de ler E vou estar respondendo todo mundo Que eu sempre respondo E me segue no Instagram também Que tá aparecendo aí na tela, gente Que eu vou fazer vários stories lá agora Porque agora eu tô bicho E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Falou, até o próximo vídeo É nóis Comenta sugestões de vídeo aqui também Pra me gravar Sobre minha gravidez Ou sobre qualquer coisa aí Que eu vou gravar E é isso Um beijo Fica com Deus